Música Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim com um vídeo diferente pra vocês, é de cabelo também, vou fazer pra vocês uma reséia Mas é uma reséia diferente de produtinho de cabelo, o que eu resolvi fazer? Então, eu estava aqui pensando comigo mesma, eu falei com a minha prima e a minha prima falou, grava! Então, estou gravando pra vocês, eu vou fazer como se fosse uma batalha de máscaras de hidratação, reconstrução, nutrição Cada vídeo vai ter uma máscara diferente e a gente vai testar cada lado do cabelo com uma máscara diferente Eu já fiz o tratamento de hoje, vocês vão acompanhar todo o passo a passo quais máscaras eu usei e qual foi o resultado final, o que eu achei, tudo nesse vídeo E eu quero saber de vocês quais as máscaras que vocês querem ver aqui nessa batalha de máscara Lembrando que tem que ser sempre assim, nutrição, as duas máscaras tem que ser de nutrição, sabe? Porque aí a gente consegue medir todos os detalhes da máscara E eu estou muito empolgada, porque assim a gente vai saber, né? Vai que o dinheiro está curto ou você compra uma máscara ou você compra outra E assim a gente vai poder saber qual máscara comprar, não é mesmo? Antes de continuar o vídeo, eu queria pedir a ajuda de vocês Aqui em cima do card eu vou deixar uma pesquisa para saber qual o melhor horário para a gente postar vídeos aqui no canal Então clica aqui nesse izinho e responde essa pesquisa, por favor, vai poder postar o vídeo no melhor horário para vocês, combinado? E as duas máscaras que eu escolhi para testar hoje foram Essa máscara aqui da Nasca, não sei se é assim que pronunciei esse nome Ela é um SOS de resgate, ela é uma máscara reconstrutora Ela reconstrói a fibra capilar de dentro para fora Forma um filme protetor contra as agressões externas Cabelos profundamente recuperados, nutridos e saudáveis Então ela é uma máscara de reconstrução que promete todas essas cozinhas maravilhosas Essa embalagem dessa máscara da Nasca vem 500 gramas E o preço da máscara eu vou pesquisar e vou deixar aqui do lado para vocês conferirem qual o preço dela Do lado esquerdo eu apliquei essa máscara que já tem resenha aqui no canal Que é da Forever Liz Essa máscara tem efeito teia, ela tem colágeno, queratina, proteína e um blend de silicone Ela é uma máscara reconstrutora de efeito imediato Essa máscara da Forever Liz é menorzinha, tem 240 gramas E eu vou deixar o preço dela aqui em cima para vocês E vamos parar de enrolar, vou pedir para você já olhar aqui embaixo Se inscrever no canal se você não está inscrito E bora lá para a aplicação dessas duas máscaras Primeiro, gente, eu lavei o meu cabelo com o shampoo da Kerastase Eu lavei o cabelo inteiro com o mesmo shampoo Então o shampoo não vai interferir nem em uma máscara nem na outra Porque os dois lados da cabeça foram lavados com o mesmo shampoo Então eu lavei bem com o shampoo da Kerastase Enxaguei E com o cabelo ainda úmido, mas não encharcado Quando você aplica a máscara com o cabelo muito encharcado Ela simplesmente meio que não adere muito ao fio, sabe? Você tem que deixar ele secar um pouquinho na toalha para depois aplicar a máscara Do lado direito, como eu falei para vocês, eu vou aplicar essa máscara SOS da Nasca Eu peguei um pouquinho da máscara na mão e fui enluvando por todo o cabelo do lado direito Essa máscara da Nasca não é uma consistência tão durinha Ela é mais emoliente, sabe? Se você virar, ela meio que cai Porque ela é mais emoliente E por isso ela é mais fácil de aplicar no fio Então a mão meio que desliza, sabe? Ela é muito gostosa de aplicar no fio Você aplica ela muito facilmente Enluva super rápido o cabelo Porque ela deixa o cabelo muito macio Já a máscara da Forever Liz é uma máscara mais espessa Ela é mais grossa Se você virar ela do pote, ela não vai cair Porque ela é bem espessa mesmo Mas em compensação também ela é um pouco mais difícil de você enluvar no cabelo, sabe? A sua mão não escorrega com tanta facilidade Ela é um pouquinho mais dura Ela vai penetrando no fio e vai ficando difícil de enluvar Ela é uma máscara reconstrutora e isso é uma característica De ser mais, sabe? Ela encorpar mais no fio Não ficar tão emoliente assim Então eu enluvei todo o cabelo E como cada máscara tinha um tempo de ação diferente Eu deixei as duas agindo no meu cabelo por 20 minutos Eu enxaguei o cabelo Finalizei como de costume Como vocês podem ver, né? Porque como de costume pra mim é fazer cachinho Eu adoro cachinho no cabelo Então sempre que eu faço cabelo eu gosto de fazer cachinho Porque eu acho que fica muito mais bonito O que eu sinto, gente? Que esse lado do cabelo que eu usei a máscara da Forever Liz Ele tá mais encorpado Ele tá... Ele não tá tão macio quanto esse lado Mas ele tá mais encorpado Eu sinto até que no vídeo Até dá pra ver um pouco Que ele tá um pouco mais cheio do que o lado daqui Eu acho, sabe? Ele tá um pouco mais encorpado A máscara da Nasca Eu não sei se é assim que pronuncia É desse lado de cá Meu cabelo tá mais soltinho Tá mais macio Eu sinto ele mais grosso igual o cinto aqui Eu sinto ele macio, sabe? Não é que a máscara seja ruim Mas ela deixou meu cabelo hidratado Bem macio O daqui já fez uma reconstrução maior Vocês estão notando Que o daqui Até mesmo com os cachos, ó Ele... Não sei Ele tá mais, sabe? Tá mais presente Luana, qual é a máscara que você indica de reconstrução? Qual que você acha melhor? Então, se você quer uma máscara de reconstrução Que não deixe o seu cabelo tão duro Que deixe ele mais maleável Mais sedoso Mais macio Aí vocês vão usar essa da Nasca Eu acho ela melhor Porque ela deixa o cabelo mais alinhadinho Mais gostoso ao toque, sabe? Ele tá mais gostoso ao toque do lado direito Mas se você quer uma máscara que realmente Vai fazer o efeito de reconstruir o seu cabelo Que vai encorpar o seu cabelo Deixar com ele mais volume, sabe? Eu acho que vocês devem usar essa aqui da Forever Liss Se tiver que escolher Mas eu, particularmente, gostei das duas É a primeira vez que eu faço esse teste De fazer um cabelo de um lado de uma máscara Do outro de outra Mas eu super indico pra vocês Essa da Forever Liss Principalmente se tá com o cabelo muito minguadinho, sabe? Precisa repor massa nele Tem cabelo louro, danificado Usa a Forever Liss Que eu achei que ela cumpriu mais esse papel Do que a da Nasca Eu tô falando Nasca Mas eu não sei se pronuncia assim, tá? Por favor, me corrijam, quem souber Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Me falam nos comentários Quais máscaras que vocês querem Que eu compare pra vocês É legal que sempre seja da mesma função, sabe? Reconstrução, nutrição, hidratação Porque a gente consegue comparar direitinho Então deixa aqui nos comentários Quais máscaras vocês querem Para os próximos vídeos, combinado? E não se esquece Se inscreve aqui no canal Super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau